O primeiro satélite 100% brasileiro foi lançado na madrugada deste domingo de uma base espacial na Índia. O Amazônia 1 já está em funcionamento e vai monitorar o desmatamento na Amazônia. O projeto é coordenado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em parceria com a Agência Espacial Brasileira. Com cerca de 640 quilos, o satélite Amazônia 1 se desprendeu do foguete de lançamento e entrou em órbita apenas 17 minutos depois de sair da Terra. Ele vai girar a uma distância de cerca de 750 quilômetros da superfície do planeta. A equipe do INPE, em São José dos Campos, interior paulista, desenvolveu o satélite e acompanhou a contagem regressiva para o lançamento com muita expectativa durante a madrugada. O Amazônia 1 é o primeiro satélite de observação do planeta completamente projetado, integrado, testado e operado no país e faz com que o Brasil passe a um grupo de 20 países que dominam o ciclo completo de desenvolvimento de satélites. E nesse projeto nós temos vários subsistemas inovadores, inéditos para o Brasil, como o Propulsor e alguns outros subsistemas. Então nós temos vários benefícios associados ao projeto. O projeto do Amazônia 1 teve início há oito anos aqui no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e recebeu um investimento de 400 milhões de reais. Antes de ser enviado à Índia, em dezembro, o satélite passou por uma série de testes neste laboratório aqui do INPE. O satélite possui uma câmera capaz de registrar uma faixa de 850 quilômetros em alta resolução. Com a operação em conjunto com outros dois satélites que já estão em órbita e têm o mesmo tipo de câmera, será possível obter imagens de um ponto específico em intervalos de tempo de um a dois dias. O equipamento permitirá monitorar o desmatamento da região amazônica, além de acompanhar o desenvolvimento da agricultura em todo o território nacional. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, foi à Índia para o lançamento e parabenizou o time brasileiro.